Boa tarde, comunidade 247 Boa tarde a todos e a todos Esse aqui é mais um Entrevista 247 Eu sou Andréa Truz Hoje é dia 21 de julho E hoje eu vou conversar com o deputado Rogério Corrêa Do PT de Minas Gerais Deputado, boa tarde Como vai? Boa tarde, Andréa Boa tarde a todos que nos assistem Na TV 247 Mais uma vez Parabenizá-lo pelo jornalismo com J maiúsculo Que vocês fazem em 247 Sempre informando Ao nosso povo, ao povo brasileiro Os seus direitos, os seus deveres E fazendo um jornalismo Que o povo nosso merece Então parabéns aí, é um prazer estar com vocês Obrigada, deputado Olha, desde já, já peço para que todos Se inscrevam no canal, quem não puder se inscrever Se inscreva, quem puder se tornar membro, se torne Agradecer a Edilene Costa Que se tornou membro especial É muito importante nesse momento E é verdade, deputado Porque nós estamos numa encruzilhada O jogo está sendo jogado A imprensa tradicional continua Ditando ali Que tipo de governo eles querem Infelizmente não é um governo progressista Portanto, resta a nós Da imprensa progressista Fazer esse papel Peço para que todos já compartilhem Deixem um like E vou só falar rapidinho aqui Boa tarde Para o Corda Bamba Boa tarde Milza Alves Boa tarde Éveron Silva Ele falou que espero que o Rogério Correio Explique Sobre o problema Do pitido Da Luciana Genro Que ela deu ontem no Twitter Sobre as prévias de BH Enfim Corda Bamba Fala que apesar da importância Relevante do deputado na tribuna Só ele poderia derrotar o Zema Na prefeitura de Belo Horizonte Cleide Aparecida Pessoal Vamos lá deixar o seu joinha Começando então Só passar aqui mais uma Júnia falando Júnia Laje Falando o meu deputado Estela, Bettine Mandando boa tarde para a gente E aí deputado Já vou passar para você Para a gente conversar Na verdade nós colocamos Até a pauta do nosso programa Eu coloquei o Brasil no caos E nós vamos tratar também Do papel da Fundação Renova Vale do Vigoso com relação ao Covid Vamos também falar Também sobre aquela matéria Da Globo com relação ao PT Mas eu acho que a gente vai puxar Um assunto antes Que é muito importante Que é a votação do Fundeb Deputado Quando a gente não imagina Que vai tomar Que o Guedes tem mais um interesse Ele se mostra agora interessado Eu não sei se você lembra Deputado Daquele personagem do Chico Anísio Que odeia pobre O Justo Veríssimo É a cara desse governo É a cara desse governo Eu quero que o povo exploda Ele agora olhou para o Fundeb Me conta Como é que está a situação do Fundeb Como é que vai ser a votação Boa tarde Andréia, boa tarde Ontem nós iniciamos à noite A discussão do Fundeb Finalmente Eu faço parte da comissão especial Que analisou o Fundeb Então isso já está em discussão Há muito tempo Na Câmara Federal Até antes de eu chegar Essa proposta de menino constitucional É da professora Ex-deputada Raquel Muniz Que é mineira De Montes Claros Terra do Darcy Ribeiro E ela já apresentou Isso no mandato passado E não foi possível votá-lo Por causa de toda aquela crise Que nós vimos O golpe Que se sucedeu O governo Temer E etc Então ficou para Essa legislatura A votação do Fundeb E o fundo termina No final do ano 31 de dezembro Expira o prazo Do Expira o prazo Do Fundeb Por isso é que ele precisa ser renovado O Fundeb Foi Votado Enquanto emenda constitucional No governo do presidente Lula E veio a substituir O Fundef Que era o Fundo de Desenvolvimento De Educação Fundamental Que já tinha sido um avanço Porque antes da Constituição de 88 Não se tinham fundos para educação Quem estudava no Brasil Eram poucas pessoas Existiam poucas escolas públicas Também existiam poucas escolas particulares O índice de analfabetismo era enorme E educação Ela não era em geral para todo mundo Não era portanto O modelo que nós temos hoje De educação pública para todos Então a partir da Constituição de 88 Foi uma vitória enorme dos movimentos sociais Nós cravamos na Constituição Eu na época era professor Nós cravamos na Constituição Com muita luta Muita greve Muito movimento estudantil De professores Nós cravamos na Constituição Que nós teremos que ter Os fundos instituídos Com os percentuais destinados Exclusivamente para a educação pública Depois disso No governo do Fernando Henrique Veio o Fundef Que era para o ensino fundamental E aí se conseguiu fazer Com que de primeira a oitava série Que era o ensino fundamental na época Passasse a se universalizar a educação E depois no governo Lula Um avanço extraordinário Que é o fundo da educação básica Que vai pegar da creche ao ensino médio Então um avanço extraordinário Não fosse isso Nós não tínhamos universalizado A educação pública brasileira Pois bem, esse Fundeb Ele é responsável hoje Por 60% de toda a educação pública brasileira Sem ele a educação pública acaba Então nós precisamos de aprovar O governo Bolsonaro Não estava nem aí para esse Fundeb Um negócio impressionante Eu fui na comissão O governo não foi lá uma vez Não deu palpite Esse terra planície do Vaitraub Ficou apenas fazendo propaganda ideológica Contra a educação Não mexeu com isso Chega agora na hora final Que nós temos um relatório Bem alinhavado Bem articulado Que é o relatório da professora Dorinha Fruto desse debate Que nós fizemos nas comissões Fizemos pelo Brasil afora Foram inúmeras audiências públicas Em todos os estados brasileiros No Distrito Federal E com base nisso Nós construímos um relatório Agora o governo vem Querer meter o bedelho Onde não foi chamado Onde não quis participar E com isso Está fazendo uma série de propostas Para desarticular o relatório Da professora Dorinha Ontem nós iniciamos a discussão Mas vamos começar Agora às 14 horas A votação do Fundeb A discussão E finalmente a votação A expectativa é que a gente Tenha maioria Para aprovar o relatório Da professora Dorinha Mas nós estamos pedindo ao pessoal Para não arrefecer Porque a pressão foi fundamental André, é só para exemplificar Eu vi no sábado Aliás o Brasil assistiu Aquela cena patética Do Bolsonaro Não gosto nem de dizer que é presidente Porque presidente é coisa séria Então do capitão Bolsonaro Levantando uma caixa de cloroquina Como se fosse a salvação nacional Enquanto isso o povo Nas internets, nas ruas Levantava a educação Como a salvação do povo brasileiro E pedia a votação do Fundeb Fica muito claro, né? Quem é que levantou o quê Neste período? Um maluco levantando a cloroquina E o povo pedindo a aprovação do Fundeb Isso deu tanta pressão Nos deputados Que eu estou hoje otimista Em relação à votação Que vamos ter daqui a pouco Mas o pessoal não se arrefecer Continue mandando e-mails O WhatsApp Para os deputados Para votar o relatório Da professora Dorinha Não deixar o governo mexer Porque no relatório dela O Fundeb é permanente Ou seja, para sempre E o governo federal Vai passar de 10 para 20% A sua contribuição com o Fundeb O que ainda é pouco Por certo seria 40% Mas já é um avanço Num acordo que foi possível De ser feito E mantém também as exigências Para pagamento pessoal Piso salarial Melhoria da educação pública Isso tudo está contido No relatório da Dorinha Perfeito, deputado E é muito importante A gente compreender Porque E entender Como é esse repasse também Do Fundeb Porque o Fundeb passa Para os estados e municípios Esse repassado Tanto que saiu uma matéria Que o Adá comenta E é muito claro É muito óbvio Ele fala assim Olha, o buraco O vazio econômico Também para os estados e municípios Por conta dessa tentativa De manipular o Fundeb Vai ser também absurda Mais uma vez demonstrando A falta de conhecimento De uma gestão pública É isso que Eu também como educadora Como professora Fico assustada Você querer tirar Um bem Que é um dinheiro Que é para um bem Que é a educação Que é um valor Enfim E um projeto Não de governo Mas de Estado E transferir isso De uma maneira Muito Uma maneira Bem absurda Não é deputado Mas eu acho Que o mais importante É a gente compreender Hoje como é que está Esse centrão Como é que você vê O centrão Com relação a essa votação André Pois é Veja bem O governo Não entende nada De educação Nada, nada Governo Bolsonaro E educação Para eles Como eu disse É propaganda ideológica Da ultradireita Que eles querem fazer Com a educação Brigando com professor Estudante É só isso Não entende absolutamente nada O Fundeb Na verdade São 27 fundos Que são os recursos Dos municípios O recurso Dos estados E o recurso Da União Que aliás É quem faz A menor parte Do repasse Se você acaba Com o Fundeb Dos estados Os municípios Mais pobres Não aguentarão Pagar a educação pública E significa Que a educação infantil E o ensino fundamental Vão ser os primeiros Prejudicados E os estados Ficariam com o ensino médio Também prejudicado Pela falta de verba Do governo federal Então Terminar com o Fundeb Termina com a educação pública O governo Não entende nada Nada Queria fazer uma emenda Dizendo que O máximo que se poderia Pagar os profissionais De educação Era 70% Do fundo Só que Como o fundo Ainda é pequeno Para o Brasil Se você colocar Se você colocar Essa regra Do máximo De 70% 80% Dos municípios Não terão condição De pagar os professores Então parece Que disso Eles desistiram Aí entra O partido novo Que é o do governador Zema Aqui de Minas Gerais Com uma ideia De voucher Palavra bonita Nós vamos pagar Voucher Para a educação infantil 250 reais A mãe recebe o dinheiro E vai matricular O filho Numa creche particular Essa é a ideia Como se fosse Coisa nova Ontem eu falei Da tribuna Isso não é nada novo Isso antes Da Constituição de 88 Chamava Bolsa de Estudos E os deputados Tinham lá Bolsa de Estudos Para distribuir Para um e para outro Não universalizava nada Era só barganha Política de Bolsa de Estudos Quando a Constituição de 88 Falou que a educação Era pública e universal Aí nós rompemos Com essa política De voucher Ou Bolsa de Estudos E passou a ter Educação pública Para todos Essa passou a ser a meta O novo Quer voltar lá para trás Diante da Constituição de 88 Com voucher Bolsa de Estudos E falam que é novo Enche a boca Para falar voucher Com os deputados Que nunca entraram Numa sala de aula Para dar aula Devem ter entrado Apenas em sala de aula De escola particular Porque são Geralmente Muito bem Vem de boa Família Entre aspas Então Esse é o novo E aí ele se junta Com o Centrão Que é outra coisa O Centrão já é Aquela velha política Que toma lá da cá O problema é que o Centrão Hoje está apertado Realmente a pressão Foi muito grande E os partidos Da direita tradicional Hoje são chamados De centro Mas cá entre nós PSDB e DEM Se chamar de centro É demais para mim Então esses partidos Da direita tradicional Eles têm uma visão De que é preciso Manter o FUNDEG A própria dorinha É do DEM Então nós formamos Uma maioria Em favor do relatório Com o Centrão E a pressão Que está sendo feita Eu creio Que nós vamos conseguir Neste caso Uma maioria Embora o Paulo Guedes Tenha uma reunião Que teve Com deputados Que ele chamou Em nome do governo Ele tenha dito Que ia testar A base do Bolsonaro Hoje Vamos ver Nós vamos testar A força do movimento social Da educação brasileira Que se mobilizou Impressionantemente Aqui em Minas É para todo lado Os deputados estão vendo É WhatsApp É e-mail O movimento é muito grande Em favor do FUNDEG E até os meios De comunicação Se dividiram A Folha hoje De São Paulo Fez um patético Editorial Dizendo que Neste momento O Brasil vive De crise Não é momento De gastar mais Com a educação A Folha repetindo Paradigmas Equivocados também Mas outros Até o Estadão Me surpreendeu hoje Que ele solta Essa matéria Dizendo que Mais de 80% Dos municípios Eles custeiam O pagamento Pessoal Em mais Do que Os 70% Que eles queriam Colocar como teto Então vamos ver Vamos esperar hoje Mas o pessoal Continuar mobilizado E eu estou confiante Na vitória Perfeito E é importante Porque É aquilo que você Falou né deputado Não tem o conhecimento Da máquina pública Não tem o conhecimento Da administração pública E tentam Ideias mirabolantes Que vem de uma noção Meritocrática Do empresariado Porque Tanto Zema Quanto Guedes Enfim E até mesmo Os próprios ministros Que estiveram No Ministério da Educação Não são pessoas Que são ligadas Efetivamente à educação E quando são Como o atual ministro A gente tem até Um certo Temor Pelo conservadorismo E pela maneira Limitada Do que é um processo Educacional Realmente Tomara que isso aconteça A dúvida até Do nossos Vou até passar aqui Ver os comentários Mais uma vez Pedindo a todos Por favor Que compartilhem Deem like A pergunta de um deles Era até inclusive Com relação a isso Se o Centrão Realmente ia receber Uma tal verba Aquela verba do governo Para a votação Do Fundeb Como é que isso ia ser Júnior Laje Fala Meu deputado Estela Bittini Fala Boa tarde Zé Pinheiro Boa tarde Do Centro do Mundo Alegrete No Rio Grande do Sul Aqui olha Boa tarde Fala sobre a liberação De bilhões Aos parlamentares Para aprovação Dessa reforma Pelo desgoverno federal Que foi O nosso Greenman BH 27 Então para a gente Fechar isso Deputado Então a gente pode De uma certa forma Ter uma certa esperança Porque realmente Quando se trata Desse governo Melhor Desse desgoverno E quando se trata Dessa Câmara No caso do Congresso Pós-golpe da Dilma A gente vê que tem Uma modificação A gente Em 2014 A eleição de 2014 Já mostrou Uma nova Entre aspas Configurou-se ali Um Congresso Mais conservador E você vê que Isso tem permanecido Por isso que a gente Fica assustado Agora por outro lado Realmente é uma estupidez Você aceitar Esse tipo de Votação Entregar o Fundeb Num momento Em que os estados E municípios Necessitam E muito Desse recurso E que no final Vai acabar Como consequência Atacando Os próprios Deputados federais Que vão perder Ali também Dentro do seu eleitorado Então tomara Que realmente O Fundeb Seja levado a sério E é uma pena Que mais uma vez A gente percebe Quanto a nossa educação Ainda É vista Mais uma vez Sobretudo pelos Meios de comunicação Que tem interesse Privados Em desqualificar Esse processo Tão importante Né deputado André Você citou aí São três fatores Que podem Pender favoravelmente A aprovação Do Fundeb O primeiro É um movimento social Que está muito grande A movimentação Na área da educação Não apenas Professores E trabalhadores Mas estudantes E pais e mães De alunos Foi muito grande Porque simplesmente O que pode acontecer É que a mãe Não vai ter direito De colocar O seu filho Numa creche E passou a ser Algo essencial Na composição De qualquer família Então Os pais e mães De escola pública Estão entendendo O que está em julho Então a mobilização Está muito intensa Segundo Os governadores Ontem 20 governadores 19 estados Mais do Distrito Federal Assinaram uma carta Um manifesto Solicitando o apoio Ou a votação Do Fundeb Nos termos Do relatório Da professora Dori E da comissão especial Que eu também faço parte Apenas então 6, 7 governadores É quem não assinaram Incluindo aí O Zema Do partido O Zema não assinou O Zema Aqui em Minas Gerais Está com uma Reforma Previdenciária Administrativa E sindical Foi em cima Do servidor público E disse Que o servidor público É privilegiado Porque tem estabilidade Que é preciso cortar Do servidor público Uma professora Que ganha aí 2 mil reais E não são todas Tem vários Que ganham abaixo disso Ele chama de privilegiado E ataca E que privilégio Não é deputado Ficar sem salário Porque ainda tem isso Ainda não há o pagamento De salário correto Da paga atrasada E chama de privilégio E Contraditorialmente Contraditorialmente Não assina O manifesto Para ter mais recursos Para Minas Gerais Você tem uma ideia Minas Gerais Com o novo Fundep Passando de 10 Para 20 A contribuição Da União Quando chegar em 2026 Além de Minas Receber mais dinheiro 186 municípios Vão receber recursos A mais E o Zema Está julgando Isso fora Para poder Puxar saco Do Bolsonaro Para poder Ficar ideologicamente Junto com ele E para Evidentemente Privilegiar As escolas privadas Que o Zema Só pensa nisso Só pensa no lucro Dos seus empresários Que ele defende Então ele Foi um dos poucos Que não assinou Também os três Governadores do sul Do país Não assinaram Rio de Janeiro Não assinou Mas ele está Na corda bamba Até o Dória Assinou São Paulo Nordeste Todos assinados Então isso foi Uma outra força Grande E a terceira Força Vem dos prefeitos O prefeito Sabe aonde é Que aperta E onde o calo Dói Se ele ficar Sem Fundeb Bye bye Educação Nos municípios O que esses prefeitos Vão fazer Sendo cobrados Para não ter Recurso Para manter Educação infantil E o ensino fundamental Então esta pressão Acabou se ampliando E eu creio Que por isso Nós temos chance Pessoal Mas olha Eu costumo ser muito otimista Sei lá o que vai acontecer Daqui até a hora Da votação Então Todo mundo de olho No Congresso Nacional Na Câmara Federal Mandando os whatsapp Pedindo aos deputados A aprovação Dizendo que Não quer notificação No relatório da Dorinha O pessoal não dá desperto Não Porque as vezes apoia O relatório Depois desmancha ele Não Nós queremos a íntegra Do relatório Perfeito E a gente realmente Tem que ficar bem de olho Porque No mínimo No mínimo É um jogo Que está sendo jogado Porque é importante Para o Guedes É importante Para o governo É importante Para o Esse novo Ministro da Educação Parece que ele nem Apareceu nessa história Parece que ele nem Foi consultado Então assim A coisa é tão E ainda não é Tão positivo Para a Covid-19 Deve estar lá Todo mundo Então assim A gente está realmente Num perfeito caos Vamos aqui Mais uma vez Pedindo a todos Que compartilhem Deem like Vamos lá Então mais alguns comentários O sociofônico Borderline Falando de desgovernos E caos Sinira Vieira Pinto Falando que Esse desgoverno É um caos Em todos os setores Luciana Bonfim Duarte De BH Minas Gerais Presente Patrícia Dutra Grande Rogério Correio Orgulho Ezequiel Costa A Bahia Bolsonaro Dilma Martins Vota Fundeb Ana Araújo Lembrando que Cloroquina mata Infelizmente E é uma realidade A gente teve Até um colega Da UCM Um jornalista O Renan Que faleceu Que foi um uso Irresponsável Da cloroquina Mas deputado Vamos agora puxar Infelizmente Porque nós estamos Vai agora Em agosto São cinco meses Que nós estamos Com o Covid Nesse processo absurdo Por outro lado Nós temos Um desgoverno total O Ministério da Saúde Que não pauta Pela saúde Enfim Mas Desde que começou A gente tem conversado muito Eu tenho conversado Daphne também A gente tem falado muito Com o David Bacelar Que é da Petrobras Da FUP Falando sobre a saúde Para o trabalhador Sobre as questões De trabalho Também da privatização Mas sobretudo A percepção Da empresa Com relação A seus trabalhadores Por conta do Covid A gente sabe Que a Vale Praticamente está Na mesma situação Ela teve Uma ação Responsável Com relação A trabalhadores Com relação ao Covid Mas A Fundação Renova Parece que ela Surpreendeu a todos E fez um pouco pior Ela cortou o pagamento Das pessoas Dos atingidos A gente Poderia dizer isso Quanto Para a gente O que está acontecendo Do quadro Vamos relembrar Então O que é a Renova A Renova É uma fundação Que depois Do crime Acontecido Com O rompimento Da barragem Da Samarco Lá em Mariana A Renova Foi construída Para prestar Socorro Aos atingidos Tanto do ponto de vista Das pessoas Quanto do meio ambiente Então esse era o papel Da Renova O problema é que a Renova É umbilicalmente Ligada a Samarco Então na prática Você tem a Samarco Tomando conta Da zona Onde aconteceu o crime É isso Que na prática Acontece A Samarco São duas empresas É a BHP Billington Que é A maior mineradora Do mundo E a Vale Que é a segunda Ou terceira Maior mineradora Do mundo As duas Formaram a Samarco E elas lá Nessa barragem Do fundão Exploravam O minério Na região De Mariana Ali próximo A Ouro Preto Aqui em Minas Gerais Região das Minas E faziam Através De uma Barragem Que a gente chama De barragem Montante Essa barragem Se rompeu E já se sabia Que o rompimento Estava por acontecer Eu na época Era deputado Estadual E fui relator Da comissão Que analisou O que aconteceu E no relatório Que nós aprovamos Por unanimidade A gente constatou Assim como a Polícia Civil Ministério Polícia Federal Que foi um crime Porque era Previsível Que aquilo acontecesse Porque já tinha Rachaduras Nas barragens Eles tinham que ter Interrompido E não interromperam Com isso A lama Rompeu a barragem E foram mortos 20 pessoas E soterrado Bento Rodrigues Aquela lama Foi para o Rio Doce Do Rio do Carmo Para o Rio Doce E do Rio Doce Foi até o mar Foi a maior tragédia Ambiental Que o país viu E feito Essas apurações A Renova Ficou responsável De socorrer as pessoas Dentre esse socorro Ela tem que pagar Uma indenização Neste caso Para cerca De 7 mil pessoas São pescadores Agricultores Familiares Que perderam A condição De sua produção E agora No meio da pandemia A Renova Simplesmente Autodeclarou Que essas pessoas Não precisam mais Desta indenização Porque ela Já resolveu Os problemas Ambientais E sociais Da região O que não é verdade Sem conversar Com ninguém Ela então Unilateralmente Rompeu Esse pagamento Da indenização Imediatamente Eu entrei Junto com O deputado Padre João Deputado federal Que também é da região Companheiro meu Que junto comigo Analisou isso Na CPI Agora também De Brumadinho A professora Beatriz Sirqueira Deputada estadual Que também Fez parte agora Da comissão De Brumadinho Nós entramos No Ministério Público Solicitando Que fosse revertido Essa decisão Da Renova E a Advocacia Geral da União Também entrou E rapidamente O juiz Da vara federal Deu A Advocacia Geral da União A vitória Sobre isso Fazendo com que A Renova Voltasse a pagar 7 mil pessoas Que ele largou De indenizar A Renova Está recorrendo Nós estamos De olho Eu já entrei em contato Com o Ministério Público Federal Para que eles Também cuidem Junto com a Advocacia Geral da União Deste processo Bento Rodrigues Bento Rodrigues Não terminou Até hoje A construção Das casas Para você ter Uma ideia Eles estão Atrasados Até hoje As pessoas Moram De aluguel Em pensões Lá em Mariana Ou na região próxima Muitas outras Famílias De pescadores Também não tiveram Ainda suas Indenizações Completadas Isso no caso De Mariana Que já tem Cinco anos Não é isso? Que houve o rompimento Cinco anos O caso de Brumadinho É semelhante Também Continuam fazendo O pagamento Mas já falam Agora a Vale Lá é a Vale Sozinha Em romper Também as indenizações O sumo de ouro Lá também No caso de Brumadinho O Rio Paraupeba Não está recuperado E lá foram 270 mortos 272 mortos Porque tinham Duas mulheres grávidas Esse já foi O repeteto De Mariana Que aconteceu Em Brumadinho Com as mesmas Características Uma barragem Amontante Sabia que ela Podia romper A Vale Ao invés de tomar Decisões corretas Foi empurrando Com a barriga E escondendo Do público E do governo Os riscos Que tinham lá Continuou operando A mina Lá próxima Com dinamites E etc Até que a barragem Se rompeu E ela não teve A coragem De avisar Os seus funcionários Que aquela barragem Corria risco De cair E ali foram Soterrados 270 pessoas E é tão importante Só quem mora Acho que está dando Um retorno Do programa Acho que E é tão importante A gente ter noção Porque eu morei Em Ouro Preto Morei em Mariana E aí E eu sou de São Paulo Mas assim Consegui notar E a gente consegue perceber O quanto essas cidades São dependentes Da mineração Da atividade mineradora E quanto isso A contrapartida Praticamente não existe Deixa eu continuar aqui Então mais uma vez Pedindo para compartilhar Para darem like Se possível Torne-se membros Aí dá um beijo Aí dá Ela falando dos garimpeiros Pequenos e lavadeiras E outros até hoje Trabalham sem receber o auxílio Ela também lembra Que a própria A Renova Vale HP Continua cometendo Um crime diariamente Atualmente É quem espalha O vírus do Covid-19 Pelas cidades Depois a gente vai falar Sobre isso Que é bem importante O Manuel Alves Oliveira Fala Grande deputado federal Rogério Correia Que está sempre atento Com o que acontece Em todos os municípios De Minas Gerais Parabéns deputado Chico Zé O Jair vai colocar A cloroquina onde Os Estados Unidos Empanturrou tudo Mandou o amigo do Brasil Jair Acéfalo E agora ele toma Vermífugo também Enfim Mazarou Miata 50 anos Do gigante do Irã Estou vindo para Atacar o Bozo E O Fleter O senhor acha Sobre a morte Do policial Que fazia intensas Denúncias contra Aécio Lucas Gomes Araújo Gomes Arcanjo Mas vamos voltar aqui Deputado Que é muito importante Só para a gente Continuar um pouco Porque Tanto Na época Quando aconteceu Na verdade Eu falo Que não foi nem tragédia Quase que é um crime Porque Foi crime Foi crime No caso de Brumadinho Eu acho até O maior crime Com relação ao trabalho Porque A gente sabe Que eles tinham noção Dos perigos Que as pessoas corriam Tanto em Brumadinho Como em Bento Rodrigues Porque O que nós Fiquei sabendo depois De muita gente da cidade De Mariana Era que A própria população De Bento Rodrigues Por exemplo Contou que Teve funcionários Dessa marca Que foram lá E inventariaram Bento Rodrigues Antes Anos Antes do acidente Não sei se isso Realmente aconteceu Foi de fato Mas assim Diz que Inventariaram tudo Nas casas De quantas galinhas A quantos talheres Quer dizer Então de certa maneira Isso levanta dúvidas Com relação ao que Eles já sabiam Que poderia vir a acontecer E só quem mora Nessas regiões mineradoras Sabe o que é O descaso Com relação à mineração E aí Vamos partir agora Por essa questão Que a Aida Colocou E é muito importante Porque o que acontece Também É essa disseminação Do Covid No ambiente de trabalho Porque é muito importante Explicar Como que funciona A mineração Porque muitas vezes Você está num distrito Mas você vai trabalhar Em outro Você vai trabalhar E essa movimentação Sem EPI Sem um mínimo De Um processo educacional Educativo Que no mínimo Tivesse Com relação aos seus Trabalhadores E mais O distanciamento social Enfim Até mesmo Semana passada Eu conversei com o Luiz Dumas E eles estavam comentando A importância que tinha E eles estavam atrás Para tentar Porque eles conseguiram Colocar como serviços Essenciais Então deputado Vamos lá É um serviço essencial Como que isso Como é que está sendo Esse trabalho Nesse momento De pandemia E o perigo que é Para essas cidades Mineradoras Você está sem áudio É serviço social Não É um lobby Potente demais É isso que as mineradoras São Impressionante O poder de lobby Dessas mineradoras Já foi mais forte No passado Agora Com dois crimes Que elas cometeram Elas perderam Um pouco Do ímpeto De lobista Na Câmara Federal E no Senado Mas continua muito forte Nós por exemplo Conseguimos aprovar Na Câmara Os projetos de lei Para alterar E melhorar Segurança Nas barragens Ter regras Em favor Dos atingidos De barragem Também Projeto de lei Em relação Ao ecocídio Foram três projetos Importantes Provamos outros Também Na Câmara Federal Mas estão todos No Senado Nós estamos pedindo Os senadores A senadora Leila Inclusive Foi autora De um dos projetos Que nós aprovamos Na Câmara E está com ela De novo No Senado Ela tem nos ajudado Muito Para que ela possa Agilizar a aprovação Desses projetos No Senado Porque não é possível Que a gente vai Terminar esse procedimento Depois de dois crimes Sem alterar A legislação Federal Então até hoje A legislação É a mesma Após o rompimento Lá de Mariana Não foram alteradas As leis federais Você vê o tamanho Da pressão Desse lobby Foi preciso Dois crimes Duas tragédias Para que andasse Na Câmara Federal Não é possível Que vai precisar De mais tragédia Para isso andar No Senado Então a gente está fazendo Um apelo muito grande Aos senadores Pelo menos Esses três projetos Tem que aprovar rápido O de segurança Das barragens O ecocídio E o dos atingidos De barragens São três leis fundamentais A Aida Tem levantado Isso conheço muito A Aida Mandar um abraço Para ela A Aida Agora está Com uma tarefa Também Que eu desejo Ela sucesso Ela é a nossa Pré-candidata Vereadora Lá em Mariana Então tomara Que dê certo A Aida É uma Mulher guerreira Valente Negra E Mariana É onde nós temos A população negra Maior Percentualmente De Minas Gerais Então a gente deseja Muito a eleição A eleição Da Aida E realmente Essas regiões André Elas são regiões Que dependem Muito da mineração E do turismo Mineração e turismo São regiões lindas Quem conhece Minas Gerais Minas é famosa Pelas montanhas Ali é a região Das montanhas De Minas Gerais Então é muita cachoeira É muita mata atlântica É muita coisa bonita E com as barragens Pendurada na cabeça Das pessoas Além de perder A mineração Perde também Os turistas Que ficam com receio Evidente de ir Nesses locais Porque em muitos deles Tem barragens Que tem também risco Que as pessoas Já foram retiradas De lá Então essas mineradoras Tinham que incentivar Inclusive Pela grana Que elas recebem De exportação De minério Que essas regiões Fossem seguras E que o turismo Fosse também Algo valorizado E portanto Numa época Agora de pandemia Mais ainda Elas tinham que Proteger Os seus Trabalhadores E os das áreas Próximas Para que Essa Covid-19 Passasse a ser Um problema Para as populações Longe disso Elas Exploram Esses trabalhadores Chegaram a retirar Trabalhadores Lá do Pará E trazer Para Belo Horizonte Que causou Uma revolta Muito grande Na capital Eles trazerem De lá Para cá Já alguns Com coronavírus E trazer Para Minas Gerais Isso deu um repúdio Inclusive do prefeito Belo Horizonte Enfim Eles não têm O mínimo cuidado Então São muito mal Acostumados Ao lobby Essas mineradoras Passaram A Avisar Apenas núcleos Antes da privatização Quando nós tínhamos A Vale do Rio Doce Fazia-se a extração Do minério E produzia-se Aço Através Da Acesita Da Usiminas Com isso Gerava emprego E o produto A matéria bruta Era transformada Em aço Isso valorizava Portanto A região Agregava valor O que também Era retribuído Ao Estado Através de impostos Então era um desenvolvimento Estratégico Minas Gerais Vivia Um auge Vamos dizer assim Da sua industrialização A partir da mineração De repente Veio o governo Tucano E fez a privataria Privatizou A Vale do Rio Doce Transformou em Vale O que a Vale fez? Exporta minério Manda embora E na mesma época Que eles fizeram A privatização Fernando Henrique Cardoso E Eduardo Azeredo Tucanos de Bico Grande Ainda isentaram Essas mineradoras De pagar imposto Em Minas Com a tal Lei Candir Então eles ganharam De presente Uma empresa Como essa E ainda A isenção De impostos Aí Minas Evidentemente Caiu A sua arrecadação E Minas Gerais Hoje é um Estado Quebrado Falido Por isso que eu digo Que o PSDB Aécio E sua turma Eles quebraram Minas Gerais E agora fica O governador Zema Achando que ele vai Resolver esse problema Demitindo professora Cobrando Percentual de aposentadoria De servidor público Perseguindo Trabalhador Perseguindo servidor Ao invés de Exigir Que o Congresso Nacional Desfaça Essa chamada Lei Candir Que foi constitucionalizada E essas empresas Voltem a pagar Imposto Que o Estado Só elas Seriam uma arrecadação A mais De em torno De 7 a 10 bilhões Ao ano E é exatamente O rombo Que Minas Gerais Tem de ausência Da arrecadação Mas como o Zema É o queridinho Das elites Dos empresários Foi eleito Para isso Ele prefere Perseguir As professoras Os servidores públicos Os agentes de saúde Do que ir atrás De aumentar A arrecadação De Minas Gerais Com essas mineradoras Que fazem a festa Mal acostumadas Continuam fazendo a festa Infelizmente O governo de Minas Ainda trata elas E elas tratam O nosso Estado Como casa da Mãe Joana Lembrando Que quando Que aconteceu A tragédia Em Brumadinho A primeira coisa Que ele falou Que vale era uma joia Não podíamos mexer na vale No momento Que a imprensa Tinha nem como Não culpar Ou pelo menos responsabilizar De uma certa forma A vale no primeiro momento Porque a própria imprensa Naquele momento Não conseguiu nem passar Muito pano Como diz na gíria Não deu nem para Se disfarçar Mas ele no primeiro momento Falou Não, não, não É realmente isso Deputado Porque As lembranças Que a gente tem Eu morando Morei em Ouro Preto Morei em Mariana Que são cidades mineradoras Que são cidades que também Vivem do turismo E já estão sofrendo E muito Porque Depois dos dois acidentes Dos dois crimes Da Samarra Vale Também Caiu muito O turismo Nessas regiões Brumadinho, por exemplo Onde tem o Iotim Quer dizer Está sofrendo Todo um processo Mariana As pessoas se confundiam Mariana Achando que a região De Bento Rodrigues Era dentro ali Do centro histórico Da faixa histórica De Mariana Então é um processo complicado E lembrando Que a própria Aida Ela esteve em 96 Ali numa campanha Tremenda na época Contra a privatização Da Vale E só a gente sabe O que que movimentou E qual eram as preocupações Do município Então é muito sério Mas deputado E o número Você chegou Você tem esse número Realmente aumentou O número De trabalhadores Das mineradoras Com o Covid Como é que Você tem algum tipo De conhecimento Por parte Porque é uma tragédia Mais uma Está sem áudio O MAM O movimento Dos atingidos de mineração Eles têm esses dados Mais precisamente Mas houve sim aumento E exatamente Pelo descuido Da Vale As pessoas A Aida mesmo Foi uma que fez a denúncia O MAM Fez a denúncia Também o MAB Houve movimentos Atendidos por barragem Denúncia de que Os trabalhadores Continuavam Indo de ônibus Para essas regiões Sem proteção Amontoados Então os cuidados mínimos Então os cuidados mínimos Não eram tomados Então essa denúncia Nós temos Eu não tenho os números Aqui Mas É importante A gente ter esse conhecimento De que nada Tem sido feito Também com relação Ao trabalhador Continuando Continuando aqui Deputado Mais uma vez Eu peço Por favor Compatilhem Dêem like E aí vamos Algumas mensagens A Silmara Falou o seguinte Silmara Andrade Avelar Ela fala Saímos de manhã A sul Com caminhões De água mineral Solidariedade entre irmãos E não nos deixaram Entregar O sinistro Se instalava E continua E continua Salve Rogério Corrêa PT Raiz Geraldo Contigo Fala Num país De estado responsável Está válido E esse patrimônio Confiscado Uma desgraça Acontece de fato Para essas pessoas Que ficam completamente Desamparadas O Ademar Fala Grande Rogério O Ademar Jorge Neuma Fala Grande Rogério Se aqui Santa Catarina Pudesse votar em você Seria meu candidato Deus te ilumine E para que siga sempre No caminho Do que é correto Mais um comentário O poder votar em mim Vota no Pedro Kizai Perfeito Henrique Marques Fala Para saber mais Sobre a tragédia de Brumadinha Acesse o Tragédia Podcast A Luciane Guarani Falando Rogério Você é excelente deputado Muito combativo Corda Bamba Pedindo likes E vamos continuar Deputado A gente já está indo Para o finalzinho Da entrevista O jogo continua sendo jogado A gente sabe muito bem O que foi lá atrás Em 2014 No dia da eleição Da Dilma Quando a gente viu Que o Aécio Não ia realmente aceitar E naquele mesmo dia Foi muito chocante Porque naquele dia Eu me lembro Que eu mudei de canal Para Band News Ele já falava Do impeachment da Dilma Aquele jogo já estava Sendo jogado mesmo E se bobear Até antes Em 2013 Ou quem sabe Até em 2010 Mas de qualquer forma A gente sabe Que o projeto Era realmente tirar o PT O projeto Era criminalizar a esquerda Criminalizar o PT Até porque o PT Ele tinha ali Enquanto Estruturas de governo Ou então Como propostas de governo Não eram propostas de governo Você teve políticas de Estado E políticas de Estado Que a gente percebe Que de uma certa forma A gente vê Como se manteve E tem ali Uma tentativa De ou criminalizar Ainda o PT Ou de certa forma Colocá-lo fora da jogada Agora para essa eleição De 2022 O jogo está sendo jogado Nesse sentido Por outro lado A imprensa já começa Sobretudo a Rede Globo Que acreditou No Jair Bolsonaro E não percebeu Acho que Foi até inocente Já que acreditou Que desde a redemocratização Ela tinha ali Uma certa influência Em todos Os governos federais Ela achou Que poderia De certa forma Controlá-lo E não é o que está acontecendo Mas enfim Teve uma matéria No Globo Em que o jornalista Fala que é a hora De perdoar o PT A minha pergunta é E como a própria Presidenta do PT Gilles Rafferman Falou que o PT Não tem que Não tem que pedir perdão Para nada E a minha pergunta é essa O PT tem que pedir perdão Para alguma coisa Não é Será que é a Globo Que tem que começar A rever os seus conceitos Mesmo sabendo Que o jogo Só tem um jogado Que ela não vai ver Mas acho que assim Uma pressão Por parte Do PT Ou então da esquerda Como um todo Para que de certa maneira Cada vez mais Essa bolha se rompa E a gente consiga Colocar as claras Que não foi impeachment Mas foi um golpe É claro que todos cometemos erros E qualquer instituição Está sujeita a isso Então dizer que o PT Não errou em nada É óbvio que não Mas nós temos um balanço Muito mais positivo De quem trabalhou Pela redemocratização do Brasil Combateu a ditadura militar Participou da Constituição de 88 Disputou democraticamente eleições E ganhamos quatro eleições Mudamos a cara do Brasil Na educação Na saúde pública Em programas sociais Dividimos renda Menos do que gostaríamos Então o PT Tem um saldo Evidentemente positivo Tem erro sim É óbvio que temos erro Acho que o PT Não conseguiu construir Uma democracia mais vigorosa Com mais participação popular Então as instituições Ficaram sujeitas A tempestades E depois sujeitas a tempestades Dominadas por reacionários Elas não conseguiram resistir ao golpe Esse talvez tenha sido Um problema do PT Nós não conseguimos Uma participação popular Mais intensa Que fizesse uma reforma Na institucionalidade Significa reformar O Congresso Nacional O próprio STF Sempre para democratizar Para ter mais democracia Então o golpe De certa forma Existiu pela fragilidade De instituições Que nós não reformamos Eu acho que o PT Tem também erros Em relação à A forma como julgou Ele entrou no jogo O jogo Era aquele E nós não Não trabalhamos Para que Se pudesse mudar As regras Do ponto de vista democrático Então O PT acabou Entrando nisso E se afastou De movimentos sociais Que não devia ter feito É claro Existem Erros Que nós poderíamos Não ter cometido E que se não tivesse cometido Eles não teriam conseguido Dar o golpe Mas veja bem Eles deram o golpe Porque o PT Era um partido Positivo Do ponto de vista De dividir renda E de melhorar a vida Dos mais pobres O golpe Não foi pelos nossos erros O golpe Veio pelos nossos acertos O golpe Veio pelos ricos Os ricas Os que não querem Perder absolutamente nada E só querem ganhar Dentre os quais A Rede Globo É óbvio Que a Rede Globo Foi peça fundamental Neste golpe Trabalhou o tempo inteiro Dentro Daquilo que o PT Tinha de positivo Que ela buscava Colocar um sinal De igualdade Como se fosse Um partido corrupto Mais corrupto Da história E etc Repetindo Moro Repetindo Lava Jato Criando Bezerros de ouro A serem adorados E o principal Bezerro de ouro Que ela conseguiu Foi o Bolsonaro Então a Globo Com certeza Tem que pedir desculpas Ao Brasil Pelo Bolsonaro Ela foi uma das responsáveis Por isso Aécio Neves Que ela paparicou O tempo inteiro Não quis ouvir As denúncias Que eram gravíssimas Em relação Ao PSDB E aos tucanos Que eu mesmo Fiz várias Mandei pra Rede Globo Quantas vezes Eles quisessem E eles sempre Esconderam As denúncias Assim como fez Parte do Ministério Público Fez parte Do Supremo Tribunal Federal Então eles escolheram Os tucanos Para governar O Brasil O problema É que os tucanos Não tinham Condições De fazer isso E eles tiveram Então que dar um golpe Como os tucanos Perderam Repetidamente As eleições O jeito Foi dar um golpe E ao dar um golpe Desestruturou O processo Da democracia E deu Deu em ultradireita Então a Globo Tem que primeiro Fazer uma meia-culpa Grande nisso Ela custa demais E quando faz Faz incompleto Quantos anos demorou? 50 anos Pra Globo Fazer uma autocrítica Tempo era A ditadura militar Quantos anos Vai demorar Pra Globo Fazer uma autocrítica De ter ajudado O golpe Que tirou Uma pessoa honesta Que tinha ganhado A eleição Democraticamente Que não cometeu Crime de responsabilidade Nem crime nenhum Quando é que a Globo Vai entender Que o que ela Fez Para que Moro Prendesse o Lula Sem provas Sem crimes Pra que Bolsonaro Ganhasse a eleição Quantos anos Vai demorar Pra Globo Fazer uma meia-culpa Talvez não faça nunca Então é bom Que o povo brasileiro Reconheça O que Podia ter avançado Mais com o PT E como Nós vamos fazer Daqui pra frente Pra avançar mais Mas tudo é aprendizado Essa onda Neofascista No Brasil Ela vai passar Porque isso é Anti-humanitário E eu acredito Na humanidade Então isso uma hora Passa E não deve demorar Muito não Claro É também Eu acho que a situação É a tendência Mas eu acho que até Bem mais rápido Do que a gente imagina Essa situação Pode mudar Mas o que não significa É que o jogo Está sendo jogado E que eles querem Apagar a esquerda Na verdade No meu ponto de vista Eu fiquei com o pé atrás Quando você vê Eles falarem da Globo Falar que a Globo Ou então que o PT Precisa de um perdão Ou etc É hora de perdoar o PT É muito complicado Porque parece que eles querem Mais uma vez No momento em que Eles sabiam Porque é descarado Não tem como você não saber Em segundo lugar Quem era a opção Contra o Bolsonaro Era o Adai Que tinha muito mais condições De ter um governo Do que esse desgoverno Que eles apoiaram Então é sempre colocá-lo Infelizmente a Rede Globo E a imprensa tradicional Tenta sempre colocar o PT Como uma forma de Tentar paulatinamente Ainda enfraquecê-lo Porque eles sabem Que ainda tem uma força Muito grande Deputado Eu não sei como é Que você vê isso Mas só para a gente Fazer mais aqui Ler mais alguns comentários Mais uma vez Pedindo para todos Para que se inscrevam No canal Se não pudesse Se inscrever Deem os seus likes É importante também Se tornar membro Nós estamos passando Por um processo Uma crise Por conta do Covid E essa crise econômica Só vai piorar Então é importante Que a gente Entre cada vez mais Uma comunidade Elisa Luíza fala Que para a gente Falar novamente Sobre o Fundeb Então a gente vai fechar Agora falando Mais um pouquinho Do Fundeb Vamos lá Ana Félix fala Fundeb Guedes quer transformar Direito a creche Em assistencialismo É uma matéria Da Rede Brasil atual Ana Félix fala Que o programa Que estreia na TVT Mostra que a atuação Dos voluntários Com o Covid Também falando Sobre o Covid José Augusto Fala que a Globo Deu um golpe Derrubou a Dilma Prendeu o Lula E elegeu o Bozo A Globo Continua liderando o golpe Nesse sentido É o que eu falei Quer dizer Na verdade Ela continua sempre Tentando ali Tirar Proveito O que a gente pode fazer A gente pode fazer Duas horas A gente pode entrar Agora nos canais O que a gente pode De certa forma Pressionar os resultados De certa maneira A sociedade civil Pode fazer Com relação ao Fundeb E desde já Convidando para uma próxima E já pode também Fazer Obrigado Andréia Nós precisamos mesmo E terminando Porque eu ainda estou inscrito Lá para falar Sobre o Fundeb Lá na sessão Olha Andréia Vamos retornar De onde eu comecei Vamos colocar Duas cenas em jogo Tomara que vença A cena do povo Levantando o Fundeb E não a do Bolsonaro Levantando a cloroquina Não é possível Um presidente Como esse Que comemora A fabricação De cloroquina Um remédio Que não tem Comprovação científica Querendo iludir O povo Com uma droga Que ele sabe Que tem inclusive Riscos Para a vida De quem a toma E ele Mesmo assim Receita Mostrando a sua Ignorância E ao mesmo tempo Má fé Em relação ao povo brasileiro Do outro Nosso povo Reagindo Mostrando ao Congresso Nacional Que é preciso Valorizar a educação Essa é a cena bonita É a cena Que nós devemos Ficar com ela Em mente Que são os Zaps Que estão sendo Remitidos Aos deputados Os e-mails São os pedidos De aprovação Do fundo Reconhecimento Que a educação É o centro Da mudança Em qualquer país E é também Aqui no Brasil Então eu pediria A todos agora Que nós pudéssemos Estar Em primeiro lugar Reforçando A votação Hoje do Fundeb Todo mundo de olho Na TV De olho Nos nossos canais Nos programas E reforçando Portanto Essa aprovação Quero também Deixar um convite Para que se fortaleça O movimento Fora Bolsonaro Isso é um movimento Estratégico Não é só uma palavra De ordem Vai embora Bolsonaro Não Ele é um movimento Que precisa ser fortalecido Porque é uma necessidade Do país Para combater A pandemia Que está virando Genocídio E para combater Também a crise Na economia Que é o programa Ultraliberal De Paulo Guedes Que ele está Anunciando Para frente Outro dia A gente fala disso Portanto Fora Bolsonaro É fora Bolsonaro E Mourão É fora o governo Bolsonaro É um movimento Que precisa ser feito A gente não está Podendo ir às ruas Manifestar do jeito Que queremos Mas aqui Belo Horizonte Nós já começamos A dar um nó nisso No domingo O grupo Alvorada Junto com várias entidades Já está chamando aqui Um abraço Automotivo A Belo Horizonte Quem conhece BH Nós temos uma avenida Do contorno Que cerca O centro da cidade Nós vamos fazer Um cerco automotivo A partir das dez e meia Então o Muniche Pediu que eu não deixasse De avisar aqui E convocar o povo De Belo Horizonte Para a gente fazer Esse cerco automotivo Todo mundo é claro De máscara Dentro do carro Dez e meia Concentro E onze horas Nós vamos fazer Circular Belo Horizonte Dando o nosso grito Fora Bolsonaro E nos solidarizando Também com o nosso povo Que está sofrendo Esse genocídio Por conta Desse capitão Corona E nós vamos vencer Com isso é que é importante Começar este movimento Para a gente derrotar O fascismo E o neofascismo No Brasil Mais uma vez Parabéns ao 247 É uma mídia Essencial Na resistência Viu Andréia Vocês estão de parabéns Dá um abraço Aí no Latush Também Que é companheirão Nós está sempre Aqui na luta Com nós Um grande abraço Para vocês Perfeito deputado Já convidando Para a próxima Então tenha uma boa votação Só lembrando a todos Que agora às 14 horas Nós temos uma entrevista Com o João Pedro Sted Líder da MST Então fiquem de olho Na votação Mas fiquem de olho Também aqui na programação Às 15 horas O Atush Vai entrevistar o Celso Amorim Às 16 horas Análise semanal Com Rui Costa Pimenta Às 17 horas Ricardo Negro Convida a D. Júnior Para falar sobre racismo Estrutural E ativismo racial E às 18h30 Boa noite 247 Terminando às 21h30 Com Central do Brasil Retransmissão da TVT Às 22 horas O dia em 20 minutos E a live do Conde Às 23 horas E às 23h30 A távola quadrada Com Gustavo Conde Miguel Paiva E Renato Aroeira Deputado Muitíssimo obrigada Estamos aqui Realmente de olho Nessa votação importante Mas acreditando também Na oposição E desde já Já deixando assim Meu apoio para o domingo Para vocês Até a próxima Comunidade Boa tarde Deixem seu like Compartilhem mais uma vez E continuem seguindo aqui O Brasil 247 TV 247 Até logo Obrigado André Manda um abraço Para o Sted E nós aprovamos ontem Um projeto importante também Que é para socorrer Os agricultores familiares Na pandemia O Sted deve falar Desse assunto Para vocês Grande abraço Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Até logo Tchau 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 Tchau